Uma professora aposentada que havia sumido depois de ser vítima do golpe e do falso sequestro reapareceu na noite dessa terça em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Nós mostramos ontem o caso da Sueli Campos Neres, que saiu de casa depois de receber um telefonema dizendo que o filho dela havia sido sequestrado. Esse aí da imagem que gravou conosco ontem. Ela chegou a sacar 5 mil reais no banco, depositou na conta dos bandidos e ainda foi orientada a se hospedar no Hotel Ouro Minas, onde ficou num quarto por cerca de 40 minutos. A mulher foi encontrada na LMG 806, que liga Belo Horizonte a Neves, voltando para casa. O crime está sendo investigado com o de extorsão. E uma mãe procura a filha de 16 anos, que desapareceu em Divinópolis. A menina havia se mudado para a casa do namorado, que conheceu pela internet, e não dá notícias há uma semana. Eu só tenho ela de filha, eu estou desesperada, eu não sei se ela está comendo, se é onde que ela está dormindo. Denise se emociona ao falar do drama que enfrenta há cerca de um mês. Tudo começou depois que a filha dela, Lohaine Nogueira de Souza, de 16 anos, assumiu o namoro com Diego Machado Costa, de 28. Os dois se conheceram pela internet e em poucos dias, Diego já queria se mudar para a casa da jovem. O comportamento dele levantou a desconfiança da família. Ele é muito mentiroso, sabe? Ele é muito mesmo, porque ele foi falando coisas que não tem nada a ver. Ele falou que trabalha, isso é mentira. Denise foi contra o relacionamento da filha, que decidiu sair de casa para viver com o namorado. O quarto dela agora está vazio. Lohaine levou todos os móveis e passou a morar com Diego em um apartamento no bairro vizinho. Lohaine se comunicava com a família apenas pelo telefone e há uma semana não dá mais notícias. A família da jovem esteve na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Para a polícia, os dois fugiram para o Espírito Santo, onde Diego inclusive já teria usado a moça para cometer crimes. Com certeza estou obrigada a fazer essas coisas, cometer esses crimes. Foi neste carro que, segundo a família, Diego fugiu com a jovem. O delegado trabalha em parceria com a polícia capixaba para tentar solucionar o caso. Para que seja feita a apreensão dessa menor e apresentada ao Conselho Tutelar e também ao Ministério Público da Infância e Juventude, para que eles possam, pelo menos, analisar o caso, verificar se ela tem o direito, já visto ele ter cometido crimes na sua presença, de ficar com ela. Porque, num primeiro momento, não existe o crime, porque ela é maior de 16 anos. Em tese, ela já poderia consentir em estar junto com uma outra pessoa. Eu quero que a polícia apanhe a mão nele e traga a minha filha de volta à justiça, né? Eu sou o tio e pai. Ela me chama de pai. O dia que ela fugiu, ela deixou uma mensagem que é bem ficar com Deus, que me ama.